Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770 Rapaz do céu, até que enfim cheguei em Três Lagoas, cidade bonita Apoio, Cacemes, tá cedo ainda, dá tempo de deitar um pouquinho e descansar Rapaz, tô cansado, bicho Você abriu um pouquinho essa camisa aqui Agora tá cedo ainda, olha que foi a hora do programa Ai, eu dou uma descansada, ai meu Deus Aquela amestigada, velho Ih, rapaz, Cacemes, Pulseira de Prata Tá na hora do Pulseira, tá na hora do Pulseira, vai começar o Pulseira Caraca, velho, deixa eu colocar o sapato Meu Deus, tô atrasado Deixa em meio dia, já começar atrasado aí não dá, né Vambora, 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 pega a máscara, pega tudo Vambora, vambora, vambora Vambora, gente, vambora, que Pulseira vai começar, meu Deus, vambora Obrigado, moça, valeu Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Se ninguém para, cara, o que eu vou fazer? Ninguém deu carona, bicho E agora... Hum, já sei o que eu vou fazer Tive uma ideia Ah, cheguei, cheguei É que enfim Cheguei na TV, pai Não bem como eu queria Mas cheguei Vamos nessa Bora Cara, perdi a hora, desculpa Vem, a gente fala no link, pode ser? Vai, soldado Tamo junto Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Bora, 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 bora Estúdio, estúdio aqui Aqui, estúdio, que estúdio Pô, chefe, eu perdi a hora, desculpa, perdão Mas vamos nessa que tá na hora do Pulseira Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai começar, vai começar Bora Agora sim, agora sim, agora sim Vamos nessa, vamos nessa Bora Opa Opa Desculpa Pra você De Três Lagoas E eu já quero convidar você pra participar com a gente Você pode mandar aí o seu WhatsApp Pode colocar pra gente na tela aqui o WhatsApp, diretor Tá aí, ó 992-34-45-39 Ó, 992-34-45-39 Pra você acompanhar a gente Pra você aí, mandar Pode mandar também a sua fotinha, né Pode mandar a fotinha aí que a gente vai É, 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 trazer aqui no nosso programa Tá, e eu tô muito feliz, viu gente Tô muito feliz Depois de três anos Voltando a essa casa maravilhosa Essa casa que me deu oportunidade Né, eu quero agradecer aqui Alô, Rodrigo Vou passar daqui a pouquinho Tá, aguenta aí, aguenta aí Ó, vamos começar o nosso pulseira de prata de hoje Porque tem muita informação, muita notícia pra você Aqui no nosso pulseira de prata, tá Ó, gente, ajuda aí eu com um tempê aí Volta um tempê pra mim na escalada aí Por gentileza, tá Ó, você vai ver daqui a pouquinho No nosso programa Um homem capotou um veículo Presta atenção nessa história Um homem capotou o veículo em seguida Armado com uma faca Ele fugiu do local do acidente Já, já você vai acompanhar essa informação Essa notícia aqui no pulseira, tá Também um incêndio em uma residência Mobilizou o corpo de bombeiros A suspeita é que o proprietário O próprio morador teria teado fogo no imóvel Que é alugado Isso aí em Paranaíba Daqui a pouquinho os detalhes pra você Aqui no nosso pulseira de prata Que tá começando, tá começando Tá, final de semana muito agitado No setor policial E claro que você vai ficar Sabendo de tudo que aconteceu aí Aqui no nosso pulseira, tá Então vamos fazer o seguinte Vamos já acionar o nosso repórter O Alfredo Neto Porque gente Ó, esse cara aqui Vou falar pra vocês Esse cara aqui não dorme, viu Esse cara aqui Ele fica atento a todas as informações Do setor policial E... Na noite de sexta-feira Uma perseguição chamou a atenção Das pessoas Que viram duas pessoas Dois homens em uma moto Fugindo da viatura Da força tática pelas ruas Aqui da região norte De Três Lagoas Mas Me parece O Alfredo vai confirmar isso Me parece que eles não foram Muito longe não, viu Eles acabaram tendo uma conversinha Ali com os policiais da ROTAI É isso mesmo, Alfredo Seja bem-vindo Olá, Rodrigo Seja bem-vindo Sucesso pra você Nessa nova empreitada Aí na frente do pulseira de prata É isso mesmo Não conseguiram dar o pinote A dupla que estava em uma moto Honda Business Ali na área central Na noite de sexta-feira Por volta das 21 horas Acabaram passando Pertinho da viatura Da força tática Antiga ROTAI Quando os policiais Presenciaram e acharam estranho A forma com que eles Estavam olhando para eles Os policiais Então decidiram fazer Uma abordagem Mas Os mesmos Conseguiram acelerar a moto E empreender fuga Ali na avenida Capitão Linto Mancini A viatura da força tática Perseguiu a dupla Que tentou fugir Por ruas do bairro Santo André Bom Jesus da Lapa Vila Nova Paranapungá São Jorge Parando no cruzamento Da rua Doutor José Amilcar Congro Bastos Cruzamento com a Marcílio Dias Lá A dupla não conseguiu Mais fugir Dos policiais Que Conseguiu dominar a cena E rapidamente Abordar a dupla O condutor da moto Um homem de 19 anos Diz que teria fugido Porque ele não era habilitado E como ele tinha Recém comprado a moto Estava com medo De perder o veículo Que já teria pago 3 mil Mas ao ser questionado Sobre a origem da moto De quem teria comprado A conversa ficou um pouco estranha Os policiais Não acreditaram muito Na conversa Ao checar a placa da moto Os policiais conferiram Que a moto Era uma Honda Bis Só que a placa Era de uma CG 150 De cor vermelha Um veículo totalmente diferente Aí ficou difícil Conversar com os policiais Da queixa de roubo Daquela moto Que só estava Com o colega andando Com ele Os policiais Encontraram uma faca Ele não soube dizer ao certo Para que seria Aquela faca na bolsa Os policiais Entregaram o boletim De ocorrência Na DEPAC Que é a delegacia Delegacia de pronto Atendimento comunitário Onde foi lavrado Um registro E o rapaz De 19 anos Foi autuado Por receptação O proprietário da moto Que é morador Da cidade De Presidente Prudente Foi informado E no final Semana Veio até Três Lagos Para recuperar O veículo Que havia sido roubado Naquela cidade E Rodrigo Daqui a pouco Eu volto com mais informações Do setor policial Tá certo Alfredo Muito obrigado Pelas suas informações É tudo errado né Tá tudo errado Tá tudo errado Primeiro Que o cara que fala Que não sabe Que comprou a motocicleta Por 3 mil reais Que a motocicleta Estava enrolada É balela Isso aí é Conversinha pra boi dormir Que geralmente A motocicleta dessa Vale o dobro Como é que o cara me fala Chega pros policiais Da ROTAI Aliás Aliás Deixa eu falar aqui Agradecer Ao trabalho Da ROTAI Agradecer o trabalho Da polícia militar Aqui na cidade de Três Lagoas Não só na cidade de Três Lagoas Mas em todo o estado Estão realizando um trabalho Muito bacana Agora nesse caso aqui Que o Alfredo trouxe pra gente Desse motoqueiro Primeiro o cara Estava errado Porque não tinha carteira Se não tem carteira de motorista Não dirija É fácil É simples Né Olha eu não tenho carteira de motorista Eu não vou dirigir Porque se a polícia me parar Eu vou ter problema Meu querido Aí a sirene A sirene vai tocar E o bagulho vai ficar louco Você tá entendendo? É meu querido É assim que funciona Então ó Você jovem Aí eu vou dar uma dica aqui Principalmente pros jovens Porque geralmente é assim Eu era assim Viu Ricardo Eu era assim Mãe deixa eu sair com a moto Mãe me dá a moto pra eu sair Mãe Não tem carteira Não saia com a moto Tá Não sai de carro Porque você vai ser pego E nesse caso aí O cara tava todo do lado Balela Não conseguiu se sair aí Sobre a polícia Policiais inteligentes Esse esperto Sabe que é É lorota É conversinha E aí meu querido Deu ruim pra ele Né? Olha o corpo de bombeiros De Três Lagoas Atendeu a uma ocorrência Um tanto quanto estranha Na madrugada de ontem Aqui em Três Lagoas Um homem foi resgatado Por populares De um carro Que capotou no bairro Jupiá Aliás um abraço aí A você do bairro Jupiá Que tá acompanhando aqui O nosso pulseira Tá? Logo depois De ser socorrido Ele Armado com uma faca Ele fugiu do local Antes da chegada Do corpo de bombeiros E da polícia militar A informação que se tem Tá aí o carro aí Você tá vendo A informação que se tem Até o momento É que este carro aí Que você vai vendo Nas imagens Possivelmente Seria um carro roubado Esse indivíduo Estaria dando fuga Quando ele acabou Perdendo o controle Acabou capotando aí Agora a polícia Trabalha pra conseguir Identificar Esse condutor Do veículo aí Eu vou dizer pra você É também tudo errado O cara Roubou esse veículo Possivelmente A polícia já trabalha Com essa hipótese Desse veículo aqui Ser um veículo roubado Tá? E provavelmente Vai ser Porque se o cara Ele acabou Capotando o veículo O que que vai acontecer? Ele vai esperar O socorro chegar Vai esperar A polícia Provavelmente O corpo de bombeiros O SAMU Né? Mas não O cara tava armado O que que tava fazendo Com essa faca? Fala pra mim Só pode Ele queria 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 fazer um churrasco Cortar carne É E aí ameaçou lá Os populares lá E vazou Deu cebo nas canelas Amigo Vazou Deu linha na pipa E aí? Como é que fica? Agora a polícia Vai tentar Vai investigar Esse caso E vai tentar Achar esse suspeito aí Né? Agora Aqui tá muito estranho Tá muito estranho Você não acha Você que tá acompanhando A gente em casa? Aqui tá muito estranho Tá muito estranho Esse caso Ó Vamos dar um pouquinho De assunto Gente Ó Você tá afim De ganhar prêmios E faturar um carro Zero quilômetro Ó A dica pra você É a explosão De prêmios Foram 12 grandes sorteios Prêmios que fizeram A diferença Na vida de muita gente Viu? São centenas de prêmios Sorteados nas redes sociais E ó Ao longo de toda A nossa programação A programação das emissoras Do grupo RCN É Foram sorteados aí Muitos prêmios E chegou a hora Ó Atenção Marca essa data aí Dia 6 Hein? Dia 6 de maio A partir das 11 horas da manhã Na TVCHD Acontece o sorteio final Da promoção Explosão de prêmios E tem um carro zero De presente pra você Hein? É isso mesmo Um carrão zero Rapaz Um carrão zero Aproximadamente 60 mil reais Eita Cadê o dinheirinho? Dinheirinho aí Ô Naka Cadê? Ó É dinheirinho na mão Meu querido Pra você concorrer Você pode comprar Nas empresas participantes Você vai preencher O seu cuponzinho Na plataforma Materiais de construção Panorama Materiais de construção Rosto BR Nikkei e Paraty Set Pharma Constrolux Mix Ótica especializada Vidro Box Mega Real Pet Shop Cat Dog Multisoldas Sorteio final No dia 6 de maio Ao vivo Pela TVCHD Gente É mais uma promoção exclusiva Do grupo RCN De comunicação Juntos A gente faz com certeza A diferença Ó Vamos falar de coisa séria? Nós vamos agora Para a Naíba Nós vamos falar Com o Jean Martins Que tem informações Sobre um incêndio Uma residência Que mobilizou O corpo de bombeiros Atenção Para tudo o que você Tá fazendo agora Para tudo o que você Tá fazendo agora Vamos de novo Para tudo o que você Tá fazendo agora Vai Pare A suspeita É que o próprio morador Ele teria atiado fogo No imóvel Que é alugado Vamos aqui Vamos aqui O Jean tá na tela Jean Boa tarde pra você Seja bem-vindo Meu querido Conta essa história Pra gente Essa história Tá um pouco Um pouco quanto Diferente Conta pra gente Esse desfecho Boa tarde Boa tarde Boa tarde A todos que acompanham O celebrado É isso mesmo Tem essa suspeita aí Tem até a denúncia Que esse Suposto autor Do incêndio Também seria Usuário de drogas E olha só O incêndio Em uma residência Localizada no bairro IP Branco Mobilizou o corpo De bombeiros Na noite Da última sexta-feira Por volta das 22h50 Conforme a corporação A casa de madeira É de cerca de 80 metros quadrados Já havia sido toda tomada pelo fogo Quando a equipe chegou ao local Ainda segundo os bombeiros Aproximadamente 4.500 litros de água Foram utilizados No combate, controle e extinção das chamas Não houve nenhuma vítima Por sorte Não houve vítima Apenas danos materiais De acordo com a ocorrência policial A mãe do suspeito De atirar o fogo Na residência Uma mulher de 41 anos Contou que não mora mais no local Que é alugado Por medo do filho O homem de 21 anos Colocar fogo Na casa Com ela E a filha pequena Dentro Ou seja A mãe saiu da residência Que ela mesma alugou De medo Do filho Atirar fogo Na casa Com ela No imóvel A mulher Disse também Que estava tentando Uma internação Do suspeito Pois segundo ela Apresentava indícios De esquizofrenia Já o comunicante A pessoa que acionou A polícia militar O homem de 29 anos Ele informou aos agentes Que o suspeito É usuário de drogas A polícia investiga Para identificar Realmente Qual é o problema Desse cidadão Para atirar fogo Na própria casa Onde mora Tem que ter algum tipo De problema Algum surto O incêndio Atingiu E danificou Também A casa vizinha O proprietário Do imóvel Ele esteve no local Falou com os policiais E disse que alugou A casa Para mulheres de 41 anos E não sabia Que a mesma Não estava mais Morando na residência Por medo do filho A polícia militar A polícia civil E a perícia técnica Estiveram no local O caso foi registrado Na primeira delegacia Aqui de Pranaíba Com incêndio A polícia Agora puxa Todas essas possibilidades Para se identificar Realmente O que tenha acontecido Para ter existido Esse incêndio Se realmente Esse morador Apeou de fato O fogo Ele não foi encontrado Ele não estava no local Mas a polícia Já tem toda a identificação Dele Rodrigo É, está aí São casos e casos Esse filho aí É o tal do machão Vai lá Tinha fogo na casa E aí quando chega A polícia Ele Foge Aí é fácil Aí é facinho Já tem fogo Aí quando chega A polícia Ali no local Vai dar cedo Nas canelas A polícia está Tentando encontrar Esse indivíduo aí Logo logo A gente vai trazer Mais detalhes aqui Obrigado, Jean Ótima tarde a todos Bom trabalho Valeu Nós vamos para o intervalo comercial Rapidinho E você vai interagindo Aqui as nossas redes sociais Vai mandando o seu abraço O seu alô Aqui no nosso Facebook Daqui a pouquinho Vou mandar um abração especial Para você que está acompanhando a gente Tá bom? Intervalo rapidinho Eu volto já já Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal Para a sua reforma Ou construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação Para a sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços E condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521-1684 Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios Mais informações Ligue no 3919-1190 Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria Bolos, doces, bombons Os sabores mais deliciosos A pronta entrega ou encomendas A Camila Confeitaria Fica na rua João Carrato 575A Próximo a Frutaria Miyazaki Você vai se apaixonar Pelas delícias da Camila Congro Confeitaria Faça sua encomenda Também pelo WhatsApp 999-325780 Vim conhecer Pulseira de Prata Muito bem Estamos de volta Com o nosso Pulseira de Prata Aqui pela sua TVC Canal 13.1 Agradecendo sempre O seu carinho A sua participação Pode mandar aí A sua mensagem No nosso WhatsApp Coloca o nosso WhatsApp aqui Para o diretor Dá para colocar aí de novo Coloca o nosso WhatsApp aqui 992-3445-39 Para você participar com a gente Tá bom? Ó, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa O hospital que é referência Em Três Lagoas E não só Três Lagoas Para toda a nossa região Nós vamos falar do Cacemes Tradição em Três Lagoas Atendendo e cuidando Da sua saúde Pode obter Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no hospital Cacemes Com atendimento a diversos Convênios e particular Mais informações Ligue no 3919-1190 Muito bem Está aí para você Cacemes Aqui na cidade de Três Lagoas Mandar um abraço especial A toda essa equipe maravilhosa Do Cacemes Atendendo você Cuidando de você E cuidando da sua saúde Agora quero convidar Vem para cá Vem para cá Chega aqui Ela maravilhosa Chega mais aqui Pode ser nessa câmera Aqui mesmo Olha isso Deu certo o microfone Ah mas a gente vai indo assim mesmo Ao vivo é um trem É Já diria nosso amigo Fernando Aliás manda um abração Ao vivo Fernando Moraes Manda um abração Ao vivo É casa do capirou Ô Tati Vamos falar Do programa Casa e Sua Trazendo novidades Para esta segundona Começando a semana bem Com certeza Ô Lucas Não só contigo aqui No Pulseira de Prata Aliás Boas vindas para você Obrigado Seja muito bem vindo Aqui a equipe da TVC Aqui o grupo RCN Sinta-se abraçado Viu Bom e já já Coladinho com o Pulseira de Prata Tenho A Casa é Sua Que agora em horário novo Não tão agora sim Já estamos há quase um mês Em horário novo Viu Rodrigo A uma da tarde Coladinho no Pulseira Hoje é segunda-feira Hoje é dia do nosso quadro Segundas Intenções Você sabe o que tem No nosso quadro Segundas Intenções? Manda lá É o quadro que a gente Falei de relacionamento De casamento De namoro Olha que bacana De solteirice Porque solteiro também tem vez O Ricardinho já gosta O Ricardinho gosta Solteiro na pista Na balada Também tem vez Hoje a pauta é sobre família Viu? Você tem algum parente tóxico Na sua família? A gente sempre tem Mas vamos deixar pra lá Se você não tem É você o tóxico da família Ai, ai, ai E segunda-feira Rodrigo Aqui na Casa da Sua Também é dia de babados e boatos Nossa amiga Mari Verdeu Faz parte aqui do nosso time E vem com toda a legitimidade Falar mal da vida alheia Ah, Mari A Mari tem a linguinha fiada Já percebi a Mari Não, mentira Mari, tô brincando Tá bom? Ela tem um quadro Que lhe permite Falar com toda Legitimidade Como eu disse A gente autoriza Tá liberado Pode falar mal da vida alheia Quer dizer, repassar as informações É, é É a rádio patrulha aqui A rádio patrulha é da vida dos famosos Tudo que rolou no Lollapalooza Vai ser destaque hoje Estivalção Tati, obrigado, viu? Então é daqui a pouquinho Logo após o Pulseira Uma da tarde Fica aqui, viu? Eu te espero Tamo junto Obrigado, viu? Brigadão Essa é a Tati Trazendo os principais destaques de hoje Do programa A Casa é Sua já já Daqui a pouquinho Após o Pulseira, tá? Ó, nós vamos conversar novamente com o Alfredo Porque no sábado A polícia militar prendeu uma mulher Em flagrante por lesão corporal O que aconteceu ali? Ao que tudo indica Essa mulher, ela teria esfaqueado o seu namorado E aí vizinhos teriam denunciado ela Mas o Alfredo Nosso repórter policial 24 horas nativa Ele acompanhou essa história E me parece que não foi bem assim não Não é isso, Alfredo? Boa tarde pra você Seja bem-vindo novamente ao Pulseira Olá, boa tarde novamente Rapaz Foi um bafafá Um corre-corre Um homem esfaqueado Sangrando na porta da casa da pessoa Gritando por socorro Polícia militar e SAMU chamados O homem de 32 anos Morador da rua Marcílio Dias Ali no bairro de São Jorge Estava na residência dele Com a ex-companheira Quando os dois acabaram discutindo E ele acabou correndo ali Pra casa do vizinho Todo ensanguentado Dizendo que teria sido esfaqueado Em que a polícia chegou O homem disse que teria sido agredido Pela ex-companheira Com um pedaço de pau Esse que tá aparecendo na imagem Pra quem está nos assistindo E em seguida A mulher pegou uma faca E corrida atrás dele E ele pra se salvar Foi até a casa dos vizinhos A mulher tentou fugir da polícia Mas foi presa a 100 metros do local Tentando se esconder Em um terreno baldio A Nikita Como é conhecida Ela deu trabalho Esses tempos atrás Mês passado ali Na região da Antônio Estevão Leal Em um bar Tirou a roupa Ofendeu os policiais Desacatou os militares Ela recebeu o voto de prisão E depois liberada Foi pra casa do namorado Aonde estava E os dois Que brigam constantemente Acabou nessa desavença Para os policiais militares E para mim Ela não quis gravar a entrevista Mas disse Que teria brigado com o namorado E ele teria batido nela E pra se defender Ela teria batido nele Com um pedaço de pau E depois Batido com a cadeira Porque ele teria Pego uma faca Ele desmentiu ela Disse que não havia isso E os dois Foram levados Para a delegacia Mas antes O homem de 32 anos Foi levado Para a UPA A unidade de pronto atendimento Aonde ele passou Por exames médicos Recebeu Pequenos pontos No supercílio direito Onde havia um corte E também passou Por um exame Porque ele tinha Algumas lesões na cabeça Mas como estava Fora de perigo Ele foi liberado E prestou depoimento O caso Foi registrado Como lesão corporal E será investigado Pela primeira delegacia De polícia civil Rodrigo Essas são as informações Que eu tenho pra hoje Sucesso pra você E boas-vindas No Pulseira de Prata Tá certo Muito obrigado Alfredo Tá aí né Eita que confusão danada Gente Nós não temos tempo Mais pra nada Eu quero agradecer O seu carinho Eu quero agradecer A sua audiência Amanhã Encontro marcado A partir das 12h30 Meio dia e meia Aqui com o Pulseira Na sequência Vem aí A casa é sua Contato em cima Com muita fofoca Muito boato E você vai conferir com a gente Tá bom Tchau Até amanhã Valeu A gente se fala A gente se vê Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770